Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 23 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e o ataque russo que aconteceu ontem a um apartamento residencial em Zaporizia, deixou um morto e 32 feridos, inclusive 3 crianças. Um absurdo, um ataque muito covarde. Os russos usaram 6 mísseis Tornado S, e a maior parte deles foi derrubado pela defesa antiaérea, mas dois atingiram o alvo, sendo que um não explodiu. Então no final houve apenas um míssil que explodiu e causou todo aquele dano. Provavelmente esse ataque foi um ataque em retaliação ao ataque ucraniano ao porto de Sevastopol, que aconteceu na noite anterior. E sobre esse ataque também a gente tem um vídeo novo que mostra e permite a triangulação para descobrir exatamente o que foi atingido pelos ucranianos em Sevastopol. A gente não sabe exatamente o que era, porque está escuro, então só dá para ver o vulto, era um navio, um rebocador, um anti-minas, não dá para saber, mas alguma coisa explodiu ali dentro da baía de Sevastopol. Os ucranianos fizeram uma ofensiva em Tokimak, aqui no sul, em direção a Tokimak, aqui em Zaporizia. Ou seja, provavelmente testando defesas russas ali na região novamente, para ver como é que está a defesa russa ali. Em Barmut, os ucranianos também retomaram uma parte do território ali próximo da O0506, que havia sido tomada pelos russos recentemente. Bom, a polêmica da munição de urânio depletado tem novas ameaças e novos contornos, e o Putin falou que não pode, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas os Estados Unidos respondeu de uma maneira perfeita. Se os russos estão tão preocupados com munição de urânio depletado perfurando seus tanques, é só tirar os tanques da Ucrânia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Flávio Dino da Silva Sauro, eu não sou gay, mas meu namorado é muito, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar falando sobre o prédio lá em Zaporizia, que foi atingido por um míssil russo ontem, um absurdo, um prédio civil, não tinha nada de militar ali. 32 pessoas ficaram feridas, inclusive 3 crianças e 5 pessoas foram tratadas lá no local. Uma pessoa morreu, infelizmente, ou seja, mais um crime de guerra russo e atingiu um prédio civil, que não tem nenhuma lógica nisso daí. Segundo diz aqui a Força Aérea Ucraniana, foram seis mísseis lançados ali em direção à Zaporizia, provavelmente Tornado S, mas só dois deles atingiram de fato o prédio. Dá para ver aqui o prédio, a parte que pegou fogo. Um dos mísseis atingiu aqui e teve um outro míssel que ficou preso no topo do prédio e ele não explodiu. Ele entrou, chegou a danificar a estrutura, ficou balançado ali na beirada do prédio, mas não explodiu. Dá para ver aqui no vídeo em câmera lenta o momento que o míssel atingiu os prédios. Realmente um absurdo isso daí. Muito provavelmente isso foi uma espécie de retaliação pelo ataque a Sevastopol. Como a gente falou, ontem, na noite de anteontem para ontem, os ucranianos fizeram um grande ataque lá em Sevastopol com drones marinhos e drones aéreos e conseguiram alguns resultados muito interessantes. Ontem a gente falou que, os russos falaram que nada foi atingido e coisa e tal, mas a gente tem uma história diferente aqui. Se você olhar nesse vídeo aqui, o momento da explosão... Foi uma explosão muito forte aqui nesse ponto aqui, né? E não dá para ver exatamente... Dá para ver que tem uma sombra ali de alguma coisa ali na região, ali no momento da explosão, mas não dá para ver se é um navio, se é alguma coisa... Enfim, não dá para saber exatamente o que tem ali naquela região, mas a explosão foi grande, né? E o mais interessante é que o pessoal fez a triangulação desse negócio, né? Fez a geolocalização para saber exatamente onde aconteceu. E, bem, essa daqui é a entrada do porto de Sevastopol, né? Talvez valha a pena a gente olhar aqui, né? Sevastopol, como vocês sabem, é esse porto que fica aqui na Península da Crimeia. E ele tem uma entrada aqui, está vendo que ela é... Como ele é um porto militar, é um porto muito importante, para os ursos, eles até fecham aqui para evitar avanço de drones marinhos, né? E coisa e tal. Essa parte aqui... É justamente essa parte aqui, está vendo? Essas três saliências aqui na Bahia são justamente... Essas três aqui, ó. Aparentemente, segundo eles estão dizendo aqui, pela forma são essas coisas aqui, essa visão daqui. Então, na verdade, quem gravou o vídeo, estava nesse lado de cá, gravando nessa direção daqui, né? Ou seja, a pessoa estava nessa península aqui, nessa região aqui, e gravou alguma coisa aqui, e a explosão foi no sentido desse pedaço aqui, particularmente. Mas tem um outro vídeo também, que mostra essa mesma explosão de um outro ângulo, né? Então, o cara está fazendo a geolocalização aqui, desse outro ângulo que ele está vendo a explosão. É um outro vídeo que está passando, e daí... É essa direção aqui, ou seja, a pessoa que filmou estava aqui nesse ponto, filmando nessa direção aqui da Bahia, né? E aí, o curioso é que, sendo as duas a mesma imagem, né? Você consegue saber exatamente a posição onde aconteceu essa coisa. E daí, você chega à conclusão que foi nessa região aqui, nesse círculo vermelho aqui, né? Embora, você vendo essa imagem, dê a impressão de que a explosão acontece lá perto da outra margem, né? Lá do outro lado, na verdade não, ela é bem mais perto. É justamente... Porque é difícil mesmo ver perspectiva ali no mar, né? E particularmente à noite, né? Então, foi nesse local aqui que aconteceu, na interseção das duas visadas, né? É que você sabe exatamente que foi ali que aconteceu aquela grande explosão, né? E aí... Tá vendo aqui? Tem a explosão aqui, eles fizeram até o ruído, né? Comparação do vídeo com áudio e coisa e tal, pra saber a distância. A coisa é avançada mesmo, né? E aí, o que a gente tira de conclusão disso daí? Que foi no meio da Bahia. Foi bem no meio aqui, em algum ponto por aqui, bem no centro da Bahia. Ou seja, o drone ucraniano estava dentro aqui da Bahia de Sevastopol e provavelmente atingiu algum navio ali, alguma coisa. O que exatamente, a gente não sabe o que foi exatamente que ele atingiu. Mas deve ter doído o suficiente nos ursos pra eles justificarem uma ação de retaliação e uma retaliação absurda como foi lá em Zaporizia. Bom, ontem também teve uma explosão reportada na região de Kursk. Então, parece que alguma coisa próxima do aeroporto de Kursk, né? Vamos dar uma olhada aqui. É, dá pra ver muito pouca coisa, só ouvir o barulho, basicamente. Mas, Kursk fica aqui, deixa eu mostrar aqui no mapa da Ucrânia. Kursk fica aqui ao norte, essa cidade aqui. Kursk. E o ponto atingido foi o aeroporto que é algum lugar por aqui. Na verdade, tem várias pistas aéreas aqui. Não dá pra saber onde é que foi exatamente essa explosão ali, né? Em Melitopol, mais um colaborador russo foi eliminado. Aqui tá os bombeiros apagando o incêndio no carro do cara. Melitopol é essa cidade ucraniana aqui ocupada pelos ursos. É uma cidade crucial aqui, tanto pra russos quanto pra ucranianos. Muito provavelmente a ofensiva ucraniana vai vir em direção a Melitopol. E existe uma grande quantidade de partizãos lá, o pessoal civil, que faz esse tipo de ataque contra os colaboradores russos, né? Quem foi morto foi um policial, é esse rapaz aqui, o Sergei Skowirko, né? Que é o chefe da polícia do distrito ali de Melitopol. E acabou sendo tratado da forma como os colaboradores são tratados. Aparentemente ele não morreu, ele tá ferido em graves condições, tá sendo tratado no hospital lá, né? E partizãos continuam se fazendo ver em Rennichesk. Rennichesk é uma outra cidade aqui, ó. Essa cidade bem na retaguarda aqui da... É uma cidade ucraniana, né? Mas tá na retaguarda russa, né? Ocupada pelos russos. É uma cidade que tem sido muito usada pelos russos. Por quê? Porque justamente ela tá a uma distância maior do que a capacidade do Haimars. Então essa é a principal preocupação dos russos hoje, fazer as bases deles longe da capacidade do Haimars. Então aqui em Rennichesk eles têm feito muita coisa. Mas a população lá não dá moleza, não. Continua deixando fitinhas da Ucrânia e avisando que Rennichesk é da Ucrânia. Lembrando os invasores que o período dele ali é temporário, né? O que eles estão fazendo ali é temporário. Outro ato de partizãos também foi aqui numa torre na Crimeia. No topo da antena que fica em Grushrivka. Grushrivka é aqui, ó. Perto de Sinferopol, bem aqui no centro da Crimeia, né? Colocaram a bandeira ucraniana lá no topo da torre de televisão. Mais uma ação aí de partizãos, né? Bom, aqui a gente tem a imagem que saiu de um russo reclamando que a base dele foi totalmente destruída, que morreu muita gente, foi totalmente destruída pelos Haimars. E o pessoal da Ucrânia já mandou agradecer a ele por ter dado aí a indicação do dano causado e coisa e tal. Excelente, o tiro foi certeiro. A ideia era essa mesmo. A pena que ele sobrou vivo ainda do grupamento dele lá, né? Agora, por falar em grupamento russo destruído, A gente tem aqui uma mensagem no Telegram falando sobre o batalhão eslavo. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem a primeira parte até aqui, ó. O inimigo aumentou os ataques no oeste, nas regiões oeste de Donetsk, né? Ele tá falando aqui de Avdivka, né? Inimigo aqui, nesse caso, ele tá se referindo aos ucranianos, né? Esse aqui é um blogue russo. Deixa eu tirar minha cara daqui. E notícias trágicas. Muitas perdas na primeira brigada eslávica. Infelizmente, eu não tenho nada mais pra dizer. E aí, depois, ele traz uma outra parte aqui de um outro blogue que fala justamente sobre isso. E tem uma dificuldade de comunicação com a primeira brigada eslávica, que está agora trabalhando na direção de Avdivka. perdas, luta muito pesada, o mais pesada possível, tentando atacar sem artilharia, muitas ordens controversas e, inclusive, ilegais na própria brigada. Ou seja, no final das contas, o que ele tá dizendo aqui é que, realmente, esse ataque russo aqui na região de Avdivka, que a gente tem falado nesses dias todos, né? A Avdivka fica nessa região aqui. A Avdivka é essa cidade aqui, né? É uma cidade muito fortificada. Por esse motivo, os russos estão tentando cercar a cidade, né? E estão se jogando aqui pra tentar capturar a qualquer custo a cidade. Os ucranianos estão aproveitando pra fazer a tradicional batalha de atrito, né? De reduzir, de causar muitos danos às tropas russas, né? Como a gente já viu ontem aqui, embora aqui nesse mapa esteja pintada essa coisa toda de vermelho aqui, a situação não é bem essa. Eles estão mais próximos aqui de Krasnogorivka. Apenas, de fato, estão tentando avançar em Stepov e Berdiche, mas, na verdade, não estão do lado oeste da linha de trem, não, né? E aqui ao sul também dá pra ver aqui um grande avanço. Aparentemente eles avançaram bastante, mas não, isso aqui também tá exagerado. Houve algum avanço aqui, houve algum avanço aqui no sul, mas é coisa muito menor. E como a gente tá falando, os ucranianos estão tratando isso da mesma forma que lá em Barmut, fazendo questão de desgastar os russos bastante, como a gente tá vendo aqui com essa brigada eslávica por aqui, né? Bom, em Barmut a gente teve outra notícia interessante. Realmente não teve muita mudança em termos de posições aqui na cidade. Os russos, de fato, não conseguem avançar mais. Aquela previsão que o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra fez algumas semanas atrás, que os russos estavam chegando próximo do cume, né? Estavam culminando as ações dele ali. Isso faz sentido. A gente vê que realmente eles não têm conseguido avançar muito mais. E, de fato, eles tentaram fazer um ataque aqui a posições próximas da O0506, daquela estrada que é uma das estradas utilizadas pelos ucranianos para abastecer as tropas aqui, mas foram repelidos. Na verdade, segundo eles disseram, eles chegaram a avançar, a chegar perto da estrada, mas os ucranianos fizeram um contra-ataque imediato e expulsaram eles de lá. Aqui tem algumas imagens desse contra-ataque. Inclusive, eu não posso tocar essas imagens porque sempre aparece corpo, sempre aparece tiro, e o YouTube não gosta desse tipo de coisa. Mas o fato é que mostra que os ucranianos, retomando as trincheiras que os russos tinham, que eles chegaram a avançar aqui, chegaram a andar alguma coisa nesse sentido, os ucranianos retomaram as trincheiras que eles tinham tomado aqui, né? Então, a situação acabou não mudando. Algumas pessoas estão dizendo até que os ucranianos avançaram mais, tá? Conseguiram expulsar os russos mais do que os russos chegaram a tomar aqui. Mas o fato é que a gente não tem muita informação daqui, é aquilo que a gente fala, essa linha de frente toda aqui em Barmut, ela é muito permeável, né? Tem muito avanço tanto de um lado quanto do outro, mas, de forma geral, ela acaba ficando mais ou menos estática. Já vamos aí para mais de uma semana em que a gente não vê grandes mudanças aqui, né? E o curioso é isso, né? A gente tem visto já há vários dias os russos falando que, olha só, os ucranianos estão preparando uma grande ofensiva em Barmut e coisa e tal. E dessa vez, quem falou alguma coisa foi o general Sirsky, né? Que é o general que está comandando a operação ali em Barmut. E ele falou que, olha só, as principais forças da Rússia nessa direção são os guerrilheiros do grupo Wagner. Sem expressar nenhum ressentimento, eles estão perdendo nenhuma dúvida, eles estão perdendo grande parte do esforço dele, da força deles, e estão já exaustos. Muito em breve, nós tomaremos vantagem dessa oportunidade, como nós fizemos uma vez próximo a Kiv, Rakiv, Balaklia, Kupiansk e etc. Então, vale a pena lembrar que o general Sirsky, o pessoal andou criticando ele porque ele era um dos principais defensores da Ucrânia manter Barmut, e muita gente achava que os ucranianos deviam abandonar Barmut, não é uma cidade estratégica, é melhor abandonar e coisa e tal. Mas ele é o cara que fez a ofensiva de Rakiv, né? E, inclusive, parece que estão fazendo um documentário sobre essa ofensiva lá em Rakiv. Lembra, a ofensiva em Rakiv foi a ofensiva que liberou toda essa área aqui, né? Toda essa área foi liberada na ofensiva de Rakiv, que aconteceu no finalzinho de agosto, início de setembro do ano passado, justamente aqui em Balaklia, né? No dia 6 de setembro foi o dia que oficialmente eles começaram a ofensiva, mas a preparação já vinha desde o finalzinho de agosto, preparando as tropas aqui e coisa e tal, e conseguiram esse grande avanço, né? E ele está gravando um documentário sobre isso, e dizendo que eles esperavam uns 2 mil quilômetros a menos nessa contra-ofensiva, ou seja, conseguiram um sucesso muito maior do que até que eles esperavam nesse ataque, né? E a mesma coisa está dizendo o Jirkin aqui, né? O Igor Jirkin, o Igor Strelkov, a Ucrânia está preparando uma grande ofensiva em meados de abril, talvez mais cedo. A luta pode ser em toda a linha de frente, em vários locais, né? Isso é basicamente o mesmo que falou o Prigogin, né? O Prigogin falou também que os ucranianos estão planejando ofensivas em 5 locais diferentes, inclusive Belgorod, que não faz sentido nenhum, mas o fato é que a visão deles é essa, né? Eu acho também que meados de abril é a data mais provável para essa ofensiva ucraniana, para essa contra-ofensiva ucraniana, mas não dá para saber, pode ser depois também. Tem gente falando já que melhor é maio, maio, junho, não sabemos, né? Vamos ver quando começar. Eles provavelmente têm que esperar. Nesse momento agora é impossível ainda, porque você tem ainda muita lama, né? Ainda estamos no período da lama lá, embora a lama já esteja secando lá na Ucrânia, ainda tem muita lama por lá. O que está acontecendo por enquanto são justamente os avanços, os testes feitos pelos ucranianos aqui em Zaporizia, né? Então aqui o pessoal está falando aqui que fontes ligadas ao Raibar, Raibar é um blogger militar russo, né? Dizem que as forças ucranianas penetraram as defesas russas próximas da cidade de Pologovski. Essa cidade aqui eu não consegui localizá-la não, tá? Eu estou entendendo que é em algum lugar por aqui próximo, né? Eu não consegui localizá-la no mapa. Mas deve ser alguma coisa aqui em direção a Tokimak, né? Tokimak está aqui. Ele está dizendo justamente que seria algum avanço nesse sentido aqui. Aqui tem um monte de cidadezinhas, mas nenhuma com esse nome. Não sei se é... Porque acontece isso às vezes, tá? Os russos têm um nome para a cidade, os ucranianos têm outro nome para a cidade. Pode ser que seja uma situação dessa. Mas o fato é que eles estão dizendo aqui que já seria uma ofensiva, já estariam fazendo uma ofensiva, já penetraram as defesas russas e coisa e tal. Mas como diz o Noel aqui, sim, mas ele está testando as defesas, né? Não seria ainda a grande ofensiva que eles estão planejando. Estão apenas testando as defesas russas aqui nessa região. Nesse momento, devido às condições de lama e água, enfim, ainda não está na condição ideal. Os ucranianos não iriam arriscar essa contra-ofensiva que é essencial neste momento ainda, né? Mas não sei. Vamos ver o que acontece aqui. Bom, o Instituto Preciso da Guerra, ele fala aqui sobre os ataques de drones e mísseis que os russos fizeram de anteontem para ontem, a gente já falou sobre isso ontem. Fala aqui sobre o Shoigu, que está aumentando as defesas antiaéreas lá na Rússia, lá em Moscou. Também não tem nada de significativo. E aqui o Instituto Preciso da Guerra fala novamente que as operações russas em torno de Barmut parecem estar diminuindo de tamanho e talvez as forças russas estejam tentando lançar ofensivas em outras direções, né? Eles falam aqui sobre os russos estarem tirando os tanques T-54 e T-55 de armazenamento de longo prazo lá na Rússia, né? E o que eles dizem é que provavelmente isso se deve a uma preparação para a ofensiva ucraniana, né? Eles sabem que os ucranianos vão avançar com tanques. O que eles têm são esses tanques antigos. E bem ou mal, são tanques antigos, não tem grande capacidade, coisa e tal, mas são tanques, atiram, causam dano também, requerem uns gravelinhos só para serem destruídos. Então, assim, embora eles sejam realmente um sinal de meio que desespero da Rússia, né? Certamente, se eles tivessem opções melhores, teriam usado tanques melhores, mas não deixa de... Vale a pena não esquecer que esses tanques continuam funcionando, né? Provavelmente, eles estão sendo colocados para antecipar a contra-ofensiva ucraniana, ou seja, vão ser usados mais para defesa. De qualquer forma, mostra aí a que nível chegou os russos, né? Bom, existem relatos de que soldados russos não estão recebendo salários. Teriam vindo reclamações de vários lugares da Rússia. Agora, a verdade é a seguinte, né? Eu não sei se isso pode ser muito fato, não, porque, no final das contas, como os soldados russos recebem em rublos, basta o governo russo imprimir rublos para pagar todo mundo, ele não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. O que pode estar acontecendo, de fato, são problemas operacionais, problemas ali na hora de fazer o pagamento em si. De qualquer forma, é um problema, certamente, a gente já viu esses relatos em algumas tropas de pessoas, de soldados, que não estão recebendo o soldo, não estão recebendo o pagamento, né? Essas daqui são os Marder, alemães que estão chegando para a luta lá na Ucrânia, né? Tá vindo um monte aí, esses aqui não são tanques, tá? São veículos de apoio à infantaria, mas são veículos muito interessantes, né? Devem ajudar bastante a Ucrânia aí na contra-ofensiva. E vamos falar também da polêmica da munição com urânio depletado, né? A propaganda russa já está falando que não, que isso é coisa radioativa, que mata criancinha e não sei o que, lá inventando umas histórias totalmente malucas. E o pessoal está lembrando aqui que chama-se urânio depletado porque é menos radioativo que o urânio natural que acontece no solo em várias regiões aí do mundo, né? Aqui no Brasil tem muito, na Bahia e Minas Gerais, tem grandes minas de urânio ali, grandes regiões com urânio no solo. O urânio depletado é menos radioativo do que isso que tem lá. Então, eles falam que não que pode ter partículas e coisa e tal, pode ter, mas é mínimo, é insignificante, no final das contas não faz diferença nenhuma. O que os russos estão fazendo é justamente a tradicional campanha deles de olha só, os ucranianos estão usando armas nucleares e coisa e tal. Não, não é urânio depletado. Não é urânio radioativo, né? E, curiosamente, a TASS, em 2018, a TASS é uma revista, uma mídia lá, um jornal russo, né? Falando que os tanques russos que estão agora, foram atualizados para tirar cápsulas de munição de urânio depletado, não violam nenhum tratado internacional. E agora, em 2023, eles falam exatamente o contrário. O Reino Unido, provendo a Ucrânia com munição de urânio depletado, viola os fundamentos das normas do direito internacional. Ou seja, né? Eles sabem que não tem nada aí. Por que eles estão preocupados com essa munição de urânio depletado? É aquilo que eu expliquei para vocês. O urânio depletado é muito pesado, ele é muito pesado mesmo, e ele tem a característica de explodir quando tem um impacto. Então, quando você faz uma munição com esse tipo de coisa, dá para ver como é que é a munição aqui. O urânio está nessa ponta aqui. Essa parte, ela é espremida contra a blindagem do tanque, né? Aquela coisa explode, ela penetra pelo peso dele, por ser muito pesado, e explode dentro do tanque, e aí causa um estrago enorme. É realmente uma arma formidável esse tipo de munição, né? Essa munição realmente causa um estrago muito grande nesse negócio, e é por isso que os russos não querem. Então, fazendo esse escarcel todo, mas eles mesmos deixaram claro que não viola nenhum tratado internacional, esse tipo de coisa, né? O Lukashenko já está dizendo que promete uma resposta terrível se derem munição de urânio depletado e coisa e tal. Dá para ver que esse negócio está assumindo esse tamanho todo justamente porque a Rússia está usando as redes dela de informação para fazer disso uma grande coisa, porque não é, na verdade. Aliás, a Rússia já usou urânio depletado na Ucrânia nesta guerra. Então, qual o problema? É só reciprocidade. A Ucrânia vai ter também esse tipo de munição para usar contra os russos, né? Não que vai dar uma lição em todo o planeta, né? Ou seja, o Lukashenko está ameaçando uma guerra nuclear, é isso? Não, eles não vão fazer guerra nuclear, não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa, né? E eu achei a melhor resposta, a resposta do John Corby, que é o porta-voz do conselho, porta-voz não, desculpa, ele é o presidente do Conselho de Segurança da Casa Branca, lá nos Estados Unidos, que ele fala aqui, ó, munição de urânio depletado foi estudada para a saúde, por efeito de saúde humana, não existe ameaça radioativa, é lógico, ela mata o cara do tanque? Mata, mata porque explode e mata todo mundo lá dentro, mas não é um dano radioativo, né? Não existe nada nem perto de uma ameaça nuclear, e é um tipo comum de munição que é usado, e particularmente devido a sua capacidade de perfurar blindagens, né? Se a Rússia está muito preocupada sobre a saúde de seus tanques e seus tankers, né, que é o pessoal que trabalha no tanque, os soldados lá que trabalham no tanque, a opção mais segura para eles, então, é mover esses tanques pela fronteira, ou seja, tirar os tanques da Ucrânia, resolvido o problema, vocês não vão ter nenhum problema com munição de urânio se vocês tirarem os tanques da Ucrânia, né? Ou seja, uma resposta realmente excelente, é isso daí, não tem problema nenhum, mas se vocês quiserem, é só tirar os tanques, né? Ele ainda deu um outro gancho também, muito engraçado, falando sobre o piloto russo que derrubou o drone americano, né, que a gente viu que ele se chocou com o drone americano, aliás, arriscou o próprio avião também, podia ter caído o avião e coisa e tal, o piloto russo ganhou uma medalha, né? E daí, ele falando aqui, eu não sei que tipo de exército no mundo, nenhuma outra força aérea no mundo que daria um prêmio para o piloto que bateu em um drone. Se isso é a bravura, eu acho que eles têm uma definição diferente, é ridículo, chega a ser ofensivo. Ele disse isso lá na coletiva dele. E de fato, né, tem a imagem do Shoigu dando a medalha lá para o piloto russo que derrubou o drone, sendo que, caramba, ele derrubou para o descuido. Não tem lógica nenhuma aquela ação, né? O David D, que é um militar americano, né, falando aqui sobre a situação, ele fala sobre o risco de guerra nuclear, porque, lógico, é sempre isso. Os russos, eles começam essa campanha de que, ah, se usar o urânio depletado, então está dando autorização para a gente usar bombas nucleares e coisa e tal. E ele explica nessa thread aqui por que eles não vão fazer isso, não vão fazer isso. E ele fala, bom, há quanto tempo você é vivo? Você viveu a Guerra Fria, né? Porque na Guerra Fria, essa ameaça de bomba nuclear era toda semana. Não tinha... Toda semana tinha ameaça dos russos usarem bomba nuclear nos americanos, né? Enfim. E ele explica aqui por que isso daqui não teria nenhuma vantagem estratégica para os russos e, no final das contas, abriria as portas do inferno para os russos. Por quê? Primeiro porque China não quer isso. A última coisa que a China quer é esse tipo de coisa. Irã também não quer isso. Então a Rússia perderia seus últimos aliados nessa história usando bombas nucleares. Ninguém quer isso daí. Todo mundo sabe que urânio depletado não tem nada de nuclear. É cartucho para penetração. E não queriam... Aqui, ó. Perderia suporte. Bélaros eu não sei, tá? Porque Bélaros e Lukashenko é praticamente um carrapato no saco do Putin. Mas Irã e China certamente eles não vão querer manter esse apoio porque estaria prejudicando eles mesmos, né? E no final das contas isso daí acabaria com os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fariam no caso de um ataque nuclear russo contra a Ucrânia? Ele disse que provavelmente os americanos decretariam uma zona de não voo em toda a Ucrânia e com isso acabariam com toda a invasão russa na Ucrânia imediatamente. Então eles sabem que não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Guerra nuclear não vai acontecer simplesmente. É só ameaça. É isso que o pessoal do Putin quer fazer. Eles ainda acham que podem fazer bullying com os eleitores lá nos Estados Unidos para o pessoal ficar com medo de bomba atômica e falar não, temos que tomar cuidado não podemos brigar muito com a Rússia senão seremos atacados por bombas atômicas e coisa e tal. mas esse tipo de papo não cola qualquer pessoa sabe que não tem chance disso acontecer. Inclusive uma boa notícia é que o DeSantis ele se pronunciou novamente sobre a questão e deixou claro esclarecer o que ele falou antes que ele acha que a Rússia está errada em invadir a Ucrânia e que como estava errada em invadir a Crimeia em 2014 e que eles não vão ganhar essa guerra. ou seja parece que ele está querendo voltar atrás daquela declaração que ele deu há um tempo atrás que ele achava que os Estados Unidos não deveriam entrar nessa guerra e coisa e tal ele está começando a preparar para desfazer a colocação dele o que eu acho que é um passo muito importante por quê? já falei para vocês os republicanos nos Estados Unidos 65% deles são a favor do apoio americano à Ucrânia e os outros 35% não são contra não aí você tem uma fração que é contra realmente e a maior parte que não faz diferença não vê de forma diferente isso daí então se tanto Trump quanto DeSantis se colocassem a favor da Rússia praticamente estava condenando o partido republicano a perder a próxima eleição o DeSantis agora assumindo essa posição para a Ucrânia isso seria realmente um bom sinal para os republicanos no próximo ano vamos ver 2024 já está aí já é eleição americana novamente ano que vem bom e para terminar aqui com duas notícias cômicas a Ria Novost que é um jornal uma revista russa publicou um artigo falando que o T-62 não está falando do T-80 T-90 que são os tanques mais modernos que os russos tem não o T-62 é melhor do que veículos do ocidente que estão sendo enviados para a Ucrânia como o Abrams e coisa e tal não colou eles já falaram isso várias vezes que os tanques russos são muito melhores que os americanos e não sei o que lá mas dessa vez não colou até um cara que é um o 13 que é um militar lá russo também um blogger militar russo falou aqui que idiota escrever esse tipo de coisa daqui a pouco vocês vão estar dizendo que o T-34 T-34 eram os tanques que os soviéticos usavam na segunda guerra como um tanque de 60 anos pode ser melhor do que um veículo moderno ocidental de que jeito não tem como você dizer que o T-54 ou T-55 ele pode ser usado para alguma coisa é uma coisa eu concordo ele pode ser usado para alguma coisa daí a dizer que ele é melhor do que o Abrams não, peraí até o cara russo aqui falou peraí vocês estão dizendo o que isso é coisa de retardado não tem isso não tem como dizer que o T-62 é melhor do que o Abrams e coisa e tal enfim ficou tão feio que até nem os russos compraram essa propaganda que o pessoal fez aqui e a última piadinha é que o Steven Seagal foi contratado pela Rússia para treinar os militares russos em artes marciais alguém explicou para o pessoal lá na Rússia que o Steven Seagal é um ator que quando ele luta artes marciais isso não quer dizer que ele seja um especialista em artes marciais ele provavelmente treinou com um especialista em artes marciais para fazer as cenas nos filmes dele há 50 anos atrás 40 anos atrás os filmes de Steven Seagal ele não sabe ele não é um grande especialista ele é um ator né eu não sei de quem que é maior a decadência nesse caso do Steven Seagal ou do próprio a Rússia para fazer um papelão desse né obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99